Música Oi, meu nome é Gabriel e bem-vindos a mais um vídeo E hoje pessoal, estou aqui com mais um vídeo de Mortal Kombat 10 aqui pra vocês Trazendo o capítulo 2 do modo história Vamos lá, Kotal Kahn, capítulo 2 Vinde milhões Imperador, como é o ditado? Não vale o pó nos meus sapatos? Kotal Kahn sempre foi justo ao negociar com você, Kano Claro, claro Só estou dizendo, armas aprimoradas, minha inteligência e pronto A longa guerra civil da Exoterra acaba Pode ser bom relaxar um pouco, não acha? Você sabe onde Melina está E todo o exército rebelde dela Isso deve valer pelo menos 50 Eu preciso atacá-la Imediatamente Acabar com esse conflito Como você disse Isso nos esgota Beleza Nós temos um acordo? O que foi, Devorah? O Imperador não deve se preocupar Um acidente adiante Esta aqui irá resolver tudo Abra um caminho para Kotal Kahn Mexam-se Os Takatanios estão em posição Aguardamos a sua ordem Está dada, querida Tanya Parar uma carruagem não é nada Mas matar um Imperador Falso Imperador Exige poder Um poder que você tem, Melina E que não quer usar Usá-lo me causa sofrimento, Ren Eu preciso de mais tempo A excursão do Usurpador Chegou cedo demais A chuva cai somente quando quer Isso não importa Se o Kaino fizer o que eu mandei Agora! Faça! A chuva! O que é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Nossa, quase aperta errado O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Uns combinhos aqui com... Ai, não dá pra marcar, meu Deus Tá É que eu não sei jogar de Kotal Kahn, gente Então, tá Taca a véia Vamos lá Meu Deus do céu Aí, ó O Kahnel também apela pra caramba Toma Ai Ai Meu Deus, espera Tá, já vamos acabar com ele aqui fazendo um x-ray Ai, não acredito Nossa senhora Nossa senhora Você é Edeniana Tânia É bom saber que você se lembra de mim, Kotal Eu nunca esqueceria que você se lembra de mim, Kotal Que libertaram Ela jurou criar uma Edenia livre Uma coisa que você se recusou a fazer Uma exoterra unida Resiste forte contra seus inimigos Ela nunca será unida sob o seu domínio Sua rebelião é a única coisa que previne isto Ok, Tânia Tânia é outra que apela também, ó Chata Já começou Aí, ó Já começou Nossa, ô vaca Ah Isso é Ah não, ah não, ah não A morte vem pra todos O lazarenta Ai, que puta O que eu fiz? Ah não Ah não Ainda essa porra não pega Nossa senhora Você é um tolo por acreditar em Melina Ela me desafia Pela última vez Melina Quem não devia ter matado você, cobra miserável I'm gonna die Puta? Ah Kogachi Eu sou o filho de Argus. Não fui apenas declarado um deus por pleneus confusos, Bullock. Com certeza, Melina suspeita de suas reais intenções, filho de Argus. Minhas intenções são me ensinar a você a diferença entre prevenção e divindade. Rain, que eu gostaria muito de jogar com ele, mas infelizmente não é possível. Ai, gente, o Rain tem que estar no próximo. Olha isso, gente, ele é muito bom. É... Eu acho que eu vou perder. Ai... Ah, não. Ai, ai, ai. Gente, eu não sei o que é isso aqui que eu faço. Pera aí, deixa eu ver. Chamuscar Alma, esse aqui eu acho que eu já fiz. Oferenda de Sangue eu também já fiz. Que ele se cortar e fica mais forte, eu acho. Gente do céu! Eu não posso pular. Olha isso, que vagabundo. Você não acredita que eu vou perder. Nossa senhora! Isso vai silenciar você. Isso vai silenciar você. Não vai tocar nele novamente. Tudo bom, Melina? Meu Deus do céu. Tá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso, gente? Ok, foi. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, não foi. Que raiva. Ah, não. não há não há não há não há não hoje e haverá uma execução hoje e você vai se redimir de sua dissidência menina seu sangue vai corrigir tudo subindo pela escadaria até a beira do fogo eu só queria fazer uma observação aqui rapidinho que muita gente falou disso eu ouvi alguns inscritos falando também que olha aí gente a mão dela na hora que a melina morreu naquela cena de devorar beijo daquele beijo lá e ela morreu ela não tava com essa mão queimada né então o que ela fez pra generar tão rápido assim então é possivelmente aquele lá foi um clone dela então não foi ela porque a melina tá com o braço queimado entendeu é foi só isso mesmo o que meu imperador viu um mero filhote criado para ser um jaguar ok pessoal foi isso eu espero muito que vocês tenham gostado terminamos mais um capítulo aqui de Kotal Kahn né o próximo a gente vai para o capítulo 3 se eu não me engano é com subzero eu acho eu acho que é muito obrigado mesmo por vocês terem assistido se você gostou deixa seu like e deixa seu comentário e até o próximo vídeo fui um beijo e aí 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 e aí